Liturgia Diária A primeira leitura é do Eclesiástico, capítulo 27, versículo 33, até o capítulo 28, versículo 9. Leitura do Livro do Eclesiástico O rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo, assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda a raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor do teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 102. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça de nenhum de seus favores. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura, ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto aos céus, por sobre a terra se elevam. Tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. A segunda leitura é de Romanos, capítulo 14, versículos dos 7 ao 9. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho é de Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e prostrado suplicava Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquém empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou, e começou a sufocá-lo, dizendo Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão, e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo, e lhe disse Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também, ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se, e mandou entregar aquém empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é de São João Paulo II. Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Cristo sublinha com insistência a necessidade de perdoar aos outros. Quando Pedro me perguntou quantas vezes devia perdoar ao próximo, apontou-lhe o número simbólico de setenta vezes sete, querendo desta forma indicar-lhe que deveria saber perdoar sempre, a todos e a cada um. É evidente que a generosa exigência de perdoar não anula as exigências objetivas da justiça. A justiça, bem entendida, constitui, por assim dizer, a finalidade do perdão. Em nenhuma outra passagem do Evangelho, o perdão, ou mesmo a misericórdia, como sua fonte, significam indulgência para com o mal. O escândalo, a injúria causada, ou os outrages. Em todos estes casos, a reparação do mal, ou do escândalo, a compensação do prejuízo causado, e a satisfação da ofensa, são condição do perdão. A misericórdia tem, no entanto, o condão de conferir à justiça um conteúdo novo, que se exprime do modo mais simples e pleno no perdão. O perdão manifesta que, além do processo característico da justiça, é necessário o amor para que o homem se firme como tal. O cumprimento das condições da justiça é indispensável, sobretudo, para que o amor possa revelar a sua própria fisionomia. Com razão, considera a igreja seu dever e objetivo da sua missão, assegurar a autenticidade do perdão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL